Cinco, solidariedade. Agora a gente fala de um pedido de ajuda de um homem que precisa realizar um procedimento cirúrgico. Você acredita que são cerca de dois anos convivendo com uma hérnia? Já pensou? E veja que o problema tem afetado o dia a dia de toda a família. Que coisa incrível, né? Vamos ver, balança aí. Um drama que se arrasta há quase dois anos. Depois de ter sido operado às pressas com a crise de apendicite, o pesadelo pareceu não acabar. E Everton acabou desenvolvendo uma hérnia no intestino. Há um ano e três meses, ele vive acamado e conta com a ajuda da mãe para realizar todas as atividades em seu dia a dia. Vomitando, sangue, dor de cabeça, não tenho vontade de se alimentar. Minha mãe bota a alimentação, sacuda, não tenho vontade de comer, arroz, feijão, arroz. Eu fico sem apetite. Eu fico assim, com a cabeça doendo, vomitando sangue. Ele está com a hérnia no intestino, eles estão com medo de abrir. Mas tem que fazer, né? Para não ficar essa barrigona, é só vomitando. Aquelas bilhas, aquele sangue, né? E vamos para o mestopivo, lá vai eu, mas ele, tarde da noite. A família do rapaz conta que a luta para a realização da cirurgia já se arrasta há três meses. E que as crises por conta da hérnia são cada vez mais frequentes. Além disso, a renda da família também está prejudicada, já que o jovem está impossibilitado de trabalhar. Tem um problema de diabetes, tem um problema de depressão. A minha sorte é a minha filha, eu sou no hospital, mas nós dois. Eu numa cama e ele nem outro. A minha filha, vamos lá na casa adulta, mas não pode sair da casa dela para ter uma conta de mim toda hora. Porque ela trabalha e precisa ter a filhinha dela. E eu estou aqui nesse sofrimento, porque é ele que paga o aluguel da casa. Eu sinto que ele é o homem da casa, para me ajudar para tudo. Debilitado, Everton diz já não aguentar mais viver nessa situação e clama as autoridades em saúde por uma vaga, para que esse pesadelo finalmente tenha fim. Eu queria me operar logo, queria pedir a Secretaria da Saúde para ver se consegue marcar minha cirurgia. Você entendeu? Aí você fica imaginando a situação de um cidadão brasileiro, né gente? Isso é direito previsto na Constituição da República Federativa do Brasil. E o camarada não tem esse direito, tem que estar conosco aqui, tem que ser acolhido com todo esse respeito aqui no nosso balanço geral. E aí você vai vendo essas lambanças todas aí de políticos, o cara ganhando uma fortuna, aí é uma corrupção que não tem fim, um negócio de louco, uma roubaleira. Esse negócio do Covidão foi uma vergonha, cara. Foi um negócio de louco esse e ninguém está falando mais nada, acabou aquela outra vergonha que foi a CPI do Covidão, aquela palhaçada, inclusive, para muita gente se autopromover. E a solução, afinal, para a saúde pública nesse país, hein? A Secretaria da Saúde de Aracaju informa que o usuário tem registro de agendamentos e cirurgias nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022. Esse ano o agendamento está disponível até 1º de maio. Bom, estava, né? Ou está até dia 1º de maio, que já passou. Caso o usuário não tenha realizado a marcação, deve ir na unidade básica de saúde com encaminhamento do médico, solicitando novamente a inclusão da cirurgia no sistema municipal de regulação. Então, te converso o que eu não entendi pela conversa com nossa equipe. O paciente não fez ainda o procedimento. A orientação é de que ele precisa solicitar a reinserção no sistema. Olha, isso que eu estou dizendo para você. É uma burocracia, digamos assim, uma burrocracia. É uma burro... É muita, é muita complicação. E você acha que ele está aqui apelando para nós, implorando, clamando, né? Por isso, por uma justiça. É o que é correto fazer? Por quê? E por que esse desencontro de informação que eu tive, obrigatoriamente, que ler essa justificativa? Algo está muito errado ou muita coisa está errada demais. Que pena. Tchau, tchau, tchau. Tchau.